Começamos, como sempre, com o Gabriel Eterno. Boa noite, Eterno Mestre. Boa noite a todos, sempre super educados. Boa noite, Gabriel. Mestre, qual a sua opinião sobre fundo de previdência? Eu não vejo sentido em alocar em fundo de previdência dado a capacidade que a gente tem de fazer gestão do nosso próprio capital, certo? Quem acompanha aqui o canal sabe que para fazer gestão do capital com base aqui no método de investimento que eu uso, você não precisa estar operando e mexendo naquilo ali o tempo todo, certo? Então, é muito mais uma questão aqui de veleiro, de uma coisa menos speedboat, uma coisa menos imediata de virar de direção e muito mais um processo onde a gente vai ajustando vagarosamente a posição. Então, não é como se fosse uma grande dificuldade na parte operacional acompanhar o que é feito no canal. Então, não é como se fosse algo que demande muita capacidade e eu não acho que qualquer fundo de previdência que você tiver vai te dar um rendimento próximo do que a gente tem pelo canal quando eu olho médio e longo prazo. Então, não vejo qualquer sentido em fazer esse tipo de investimento a não ser que, em alguns momentos, você tenha ali... Quando você é funcionário de alguma empresa em geral, existem ocasiões onde você tem a decisão de pode colocar o mínimo e a empresa dobra, o mínimo requisitado por eles, a empresa dobra ou algo do gênero. Aí eu não vejo problema. Por quê? Porque você está ganhando dinheiro, certo? Estão te dando o dobro do que você está colocando. Então, assim, nesse tipo de situação, eu não vejo como problemático. Mas, em geral, eu acho que, dado a nossa capacidade de fazer gestão do próprio patrimônio, eu não vejo qualquer sentido que justificaria investir em fundo de previdência. Se a gente não tivesse o canal disponível, se não tivesse análise disponível, se não tivesse o portfólio aberto disponível, se isso daqui custasse alguma coisa, eu entendo fazer através de fundos de terceiros. Dado que aqui é tudo gratuito, tem desde análise até abertura do portfólio, até live para tirar dúvida disponível, eu não vejo porquê passar essa gestão de portfólio para outro fundo, seja ele de previdência, seja ele um fundo mais agressivo, dado que você consegue fazer gestão de patrimônio por conta própria. Então, na minha cabeça, faz zero de sentido. Ah, Cassiano, lá tem um mínimo que eles dobram o meu capital. Aí não vejo problema, porque estão dobrando o seu capital no negócio. Então, não acho... O Itaú costumava fazer isso, de dar um delta a mais para a gente. Então, essa parte eu não vejo problema. Mas tirando isso, não vejo qualquer sentido.